Hoje você vai pra lá, viu? O RIC TV Londrina. Pessoal participando por aqui, ó. Na Secretaria de Educação, parra, minha filha, P4, obrigatória, estou esperando vaga até hoje. Já fui em vários lugares e nada. Não estão nem aí pra gente. A Thaís Santana, meu Deus, parra, que irresponsabilidade. Prefeitura agora só se prepara pra colocar um sucessor. Enfim, estão falando aqui sobre política. Mas, gente, obrigado, viu? Obrigado. De forma alguma foi intencional. A gente entende que não foi intencional. Mas não dá pra descuidar com criança. Já, já tem a entrevista exclusiva que a mãe concedeu pro Wesley Lemos, tá? Outro assunto extremamente importante pro programa de hoje é a dengue, meus amigos. A dengue tá pegando. E tá pegando forte. De uma semana pra outra, a gente teve um aumento de 34% no número de casos. São quatro mortes confirmadas. O negócio explodiu. Explodiu. A cidade inteira tem perna longa da dengue. A cidade inteira tem perna longa da dengue. Qualquer bichinho que encosta perto da gente já fica desesperado, achando que é o mosquito da dengue. A Laís Cardoso tá comigo nesse assunto porque a Laís encontrou uma cena impressionante atrás de um posto de saúde. Daqui a pouco ela vai mostrar. Atrás do posto tinha lixo. E o lixo, quem colocou lá não foi o pessoal do posto. Jogaram lixo atrás de um posto de saúde numa região problemática da cidade e já tinha um monte de água acumulada. Ou seja, o povo não tá colaborando também, Laís. Boa tarde pra você. Oi, Parra. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem acompanha o Balanço Geral. A gente flagrou aí essa cena na UBS do Jardim Itapoã. Num local onde é proibido, é óbvio, jogar lixo. Tem até uma placa por ali. E recentemente nós já tínhamos passado por aquele local e a gente viu que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, juntamente aí com a CMTU e também o município aqui de Londrina estavam tentando fazer uma limpeza, um tirão ali na região. E aquele local foi um dos pontos que foi atendido. Mas agora já tem lixo, inclusive material que acumula água. E o resultado disso é que a região sul de Londrina é uma das mais atingidas aí pelos casos de dengue. Hoje nós estivemos ali na UBS. Não é difícil encontrar pessoas que relatem realmente esses sintomas da dengue e essa preocupação também. Hoje a gente preparou uma reportagem que mostra esse panorama aqui na cidade, como você disse, houve esse aumento expressivo e ao mesmo tempo a população parece que não está colaborando. Nós estamos em uma UBS aqui da Fraternidade para falar também sobre a campanha de vacinação, Parra. Porque foi muito cobrado a chegada dessas vacinas. Inclusive hoje eu conversei com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado. Ele falou sobre isso, né, são mais de 13 mil doses de vacina. Até agora, 2.338 pessoas foram imunizadas na cidade. A gente sabe que eles estão com um público-alvo. Crianças de 10 a 11 anos. E não é por acaso. Essas crianças são as que apresentam o maior caso grave aqui na cidade. Inclusive correndo risco de morte. Então, a gente está trazendo aí daqui a pouquinho uma reportagem que mostra todo esse cenário e algo que também chama atenção aqui em Londrina, Parra, são os problemas estruturais nas unidades básicas de saúde. Tem o problema na UPA do Jardim do Sol, no Sabará e também no Jardim Itapoã. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde já estuda não poder fazer a reforma neste momento. Porque, ao mesmo tempo, os casos de dengue estão subindo na cidade. E, de acordo com o secretário, esse ainda não é o pior cenário que nós vamos enfrentar. Então, daqui a pouquinho, a gente traz uma reportagem trazendo detalhes, então, sobre a dengue aqui em Londrina. Na tentativa, mais uma vez, de conscientizar a população e também falar sobre vacinação, Parra. Diego, enche tela pra mim com essa imagem. Pode voltar do início, por favor. Olha a denúncia que nós recebemos pelo WhatsApp, ó. Funcionários estão rodinhando o posto de saúde, que de novo ficou cheio d'água. Gostei. Ó, vamos ouvir. Que, além deles terem que chegar cedo e ir pra atender a gente, tem que chegar agora mais cedo ainda pra estar fazendo isso daqui, ó. Que era coisa que a Prefeitura já podia ter feito faz tempo. Mas presta atenção no que ela falou, Diego. Vem pra mim, deixa eu ver um vídeo de fundo. Elas não estão chegando cedo pra fazer faxina e jogando um balde de água, não. A água tá escorrendo do teto. Você viu a imagem ali, ó. A água tá escorrendo do teto. Que posto de saúde é esse, Laís, que a gente tá mostrando na imagem aqui? É na Zona Sul de Londrina também esse, Laís? Exatamente, Parra. Por isso, né, toda essa preocupação. Os aumentos de casos de dengue, o aumento tá sendo expressivo. A gente sabe que a UBS ali do Jardim União da Vitória tá passando por reforma. Então, tem gente buscando justamente essa UBS, que é do Jardim Itapoã, onde nós flagramos também esse lixo que foi descartado. E por lá, além desses problemas, né, então, as pessoas sofrem com essa questão estrutural. Porque imagina, Parra, a pessoa está doente, chega no local pra esperar por atendimento, olha pra cima, não sabe se pode, né, realmente voltar a chover, trazer transtornos. Até partes do teto já caíram. Enfim, é uma situação que chama a atenção. A água escorre com intensidade ali e a gente já recebeu alguns registros. Agora, como eu disse, né, o secretário de saúde falou sobre a reforma dali também, mas existe essa preocupação com a dengue. Então, nos próximos meses, a gente pode ter aí um cenário ainda pior. Por quê? Aumentando os casos de dengue e as unidades básicas de saúde também com esses problemas estruturais. Ele citou também a UBS do Cafezal, que também precisa de uma reforma, Parra. Olha só, um cenário bastante preocupante na área da saúde aqui em Londrina, Parra. As problemáticas da cidade, a gente tem impostos que estão passando por problemas estruturais, onde o povo não consegue ser atendido antes de fazer a faxina. Não é faxina de sujeira, não. É faxina da água que escorreu por conta da chuvarada. Até o teto do posto de saúde caiu. Eu já volto a falar sobre esse assunto aqui no nosso IBGE. Tem reportagem mostrando, inclusive, a sujeirada atrás do posto. Tem gente que não colabora. Não dá para colocar na conta da Prefeitura ou da Secretaria de Saúde a epidemia de dengue. Não dá. O povo tem que ser parceiro também. O povo está jogando lixo onde... Eu estou falando o povo de forma genérica. Eu sei que você que me assiste é criterioso. É pessoa de consciência que não vai fazer isso. Mas a nossa equipe encontrou atrás do posto ali um monte de material. Ou é lixo reciclável ou é lixo comum. E eles vão jogando e tudo acumulando água. Tudo acumulando água. Isso aqui é um condomínio por Aedes aegypti. Não dá. Não dá. Enquanto a gente não mudar a consciência do povo, vão continuar sofrendo. É cíclico, né? Vai sofrendo de uma coisa ou de outra. Daqui a pouco eu trago a reportagem completa para você, viu? Antes de eu falar...